Música Depois do calor e da neve que marcaram a abertura do RX Portugal 2022 Transwhite em Montalegre, em Maçã, as condições foram perfeitas caso falássemos de um dia de verão. Para competir, as temperaturas elevadas não são sempre muito convidativas. Surgiram no traçado bastantes pilotos, divididos entre as categorias do Rallycross e também do Kartcross. Ambiente excelente para uma segunda ronda de temporada, onde muitos procuraram vingar o mau resultado da prova inaugural e outros quiseram manter essa tendência. A primeira final do fim de semana foi, como sempre, reservada aos iniciados. Os quatro concorrentes em pista, de imediato a conseguir encontrar o seu lugar, aqueles que foram mais rápidos no momento em que se apagou o semáforo vermelho. Alguns toques também habituais na primeira volta de qualquer prova. Duarte Camelo com dificuldades a ser ultrapassado por dois dos seus concorrentes logo na volta de abertura, marcada por alguns toques. Alguma troca de tinta, como é hábito também, numa das disciplinas mais espetaculares do automobilismo de competição. Guilherme Nunes, cedo, começou a ganhar vantagem perante os seus adversários. Ao volante do Pajô, a 106, acabaria por consolidar até ao final das sete voltas a primeira posição. Vantagem conseguida também com a ajuda extra dos toques que se geraram atrás de si, ele foi também o melhor no momento do arranque. Duarte Camelo acabou por conseguir reagir aos toques iniciais. Aqui rodava já na terceira posição, depois de Gonçalo Rocha ter ficado para trás. Não evitou alguns exageros o piloto do Pajô 106. Passagem para o líder na obrigatória Joker Lap. Confortável, com vários segundos de margem para gerir face à concorrência, a escolher também o melhor momento para cumprir então essa obrigação. Por parte do regulamento, todos têm que passar uma vez na Joker Lap. Pista algo escorregadia, muito bem controlado o Pajô. Ao ataque vinha Duarte Camelo, começou a recuperar para o adversário. Depois dos problemas iniciais, Camelo empenhava-se a fundo para conseguir levar água ao seu moinho e começava a ganhar metros ao concorrente. Rafaela Barbosa rodava na terceira posição com o Citroën Saxo. Alguma dificuldade também com a visibilidade, mas lá na frente era mesmo Guilherme Nunes a ditar a sua lei e a gerir da melhor forma esta segunda final da época 2022. O RX Portugal Transwhite a regressar a paragens de Mação. Sempre ao ataque o segundo classificado. Eduardo Duarte Camelo também com o Pajô a 106. Depois dos toques e de alguns exageros ainda na fase inicial da derradeira corrida do dia, acabou por conseguir recuperar para os adversários. Gonçalo Rocha também com o Pajô 208 foi o quarto classificado. Terminou na última posição e o único que não subiu a um lugar de pódio. Os metros ficavam cada vez mais curtos entre os dois primeiros, mas as voltas eram também cada vez menos e apesar de todo o esforço empreendido pelo segundo classificado, o Duarte Camelo acabaria por terminar a pouco menos de dois segundos de Guilherme Nunes. Corrida perfeita para este acabou por garantir uma saborosa vitória. Duarte Camelo, apesar de todas as tentativas que fez ao longo das sete voltas no traçado que recebeu esta segunda ronda do RX Portugal Transwhite, acabou por não conseguir bater o adversário. Uma boa gestão de corrida por parte de Guilherme Nunes, sempre ao ataque Duarte Camelo, os dois primeiros classificados. Fizemos o pleno, vencemos tudo o que havia para ganhar, desde os treinos cronometrados, as mangas e a final. E pronto, já era merecida esta vitória. Classificação final então, com vitória para Guilherme Nunes na frente de Duarte Camelo, Rafaela Barbosa e Gonçalo Rocha. Mais uma excelente final em perspectiva, nacional duas rodas motrizes, a Dom Pinto a sair muito bem com o seu Opel Astra, de imediato a saltar para a dianteira do quarteto de pilotos. Lutas de imediato a ascenderem-se atrás do líder do Plutão, a Dom Pinto sempre ao ataque. Andréia Sousa também na luta, a iniciar a corrida na segunda posição. O terceiro lugar era para Bruno Campos, ambos com o Peugeot 306 lá na frente. era o Opel Astra de Adão Pinto, que editava a sua lei. Adão Pinto sempre candidato a vencer nesta categoria. Ataque total por parte de Adão Pinto, que começou a trazer então os seus frutos. O piloto ia destacando o Opel Astra. Bruno Campos atrás de Andréia Sousa, a segunda posição, para aquela que já foi também campeã nacional. Aqui um erro, uma escorregadela mais exagerada, e acaba por aproveitar de imediato o Bruno Campos, porta aberta e este a subir ao segundo lugar por troca com o Andréia Sousa. Adão Pinto esse caminhava confortável, então para uma vitória que acabou por assegurar até ao final das sete voltas, liderando de bandeira a bandeira. O piloto do Opel Astra terminou a corrida com seis segundos e duas décimas de vantagem para Bruno Campos, Campos que queria bater o homem que liderava, mas atrasou-se em demasia na fase inicial de corrida, até conseguir ultrapassar Andréia Sousa. Esta segurou também o terceiro posto até à bandeira de xadrez. Adão Pinto confortável, à semelhança do que tinha acontecido nos iniciados, a gerir da melhor forma o Opel Astra, e também a vantagem sem qualquer toque, sem qualquer problema, a passar aqui na Joker Lap. A zona um pouco mais lenta, a escolher também o melhor momento para o fazer. Bruno Campos sempre ao ataque com o seu Pajô, conseguiu recuperar alguns metros a quando da passagem de Adão Pinto pela Joker Lap. A zona de entrada na reta da meta, muito escorregadia, bastante traiçoeira, num dia de intenso calor, as sombras eram quase vendidas ao preço de ouro aqui em Mação, e passagem agora para Bruno Campos pela Joker Lap, e a diferença ficaria novamente idêntica àquela que tínhamos anteriormente. Seguro nas suas trajetórias, Adão Pinto a atacar mais uma volta, sem qualquer erro, imaculada à corrida por parte do piloto do Opel Astra. Arrancou na frente, terminou na frente, assumiu a primeira posição. Luta agora pelo terceiro lugar, com Andréia Sousa a ser empurrada para a quarta posição. Aqui problemas para Nuno Queiroz, com o seu Peugeot. Uma corrida onde a volta mais rápida foi assinada por Adão Pinto, com 40.598. Maneira de xadrez e vitória para Adão Pinto. Aqui a luta pela terceira posição, até ao final da corrida. Tentei corrigir os problemas que tinha no carro, conseguimos, vim para dar-me ao máximo como já é habitual, e estou super feliz. Arranca para mais uma final, neste RX Portugal Transbike 2022, aqui em Mação Nacional, 1.600 com apenas 3 concorrentes, um toque logo na primeira curva, a forçar ali Telmo Costa a ultrapassagem, com o Peugeot 106, assumindo a primeira posição, em pista igualmente César Carneiro e Ricardo Costa. César Carneiro na segunda posição, Ricardo Costa no terceiro posto, dois Citroën Saxo em luta direta, com o Peugeot 106, máquinas muito semelhantes em termos de performance, são também aquelas mais escolhidas para competir nesta categoria. Nacional 1.600, os máquinas com tração dianteira, ia ganhando vantagem a Telmo Costa, logo após aquela outra passagem um pouco mais física, no início da corrida. Aqui, um dos pilotos que o perseguia, César Carneiro e Ricardo Costa, eram os homens que rodavam atrás, do Peugeot azul e branco, guiado por Telmo Costa. Mais uma volta concluída para o líder, metros de vantagem preciosos, face aos seus adversários, ali a tocar no vértice da curva inaugural do traçado de Mação. Um pouco mais intensa a luta pela segunda posição, passagem na Joker Lap, para o líder da corrida, a escolher também o melhor momento para o fazer, para não perder posição, a posição face aos adversários. É um jogo também, que tem que ser muito bem gerido, por parte de todos os pilotos. Os dois Citroën Saxo, que perseguiam então o líder, com César Carneiro em segundo, e Ricardo Costa em terceiro, e novamente na companhia do líder, Telmo Costa a comandar as operações, de bandeira a bandeira, à semelhança do que tinha acontecido também, em corridas anteriores. Telmo Costa, que fez uma outra passagem na primeira curva, não mais largou, então o primeiro lugar, até ao Champagne no pódio final. Segundo e terceiro mais juntos, mas também sem conseguir a aproximação, Ricardo Costa, não tinha a possibilidade de ultrapassar o adversário. Na bandeira de xadrez, Telmo Costa terminou com mais de 5 segundos de vantagem, quase 5 segundos e meio. Aqui um pequeno erro de Ricardo Costa, entregar mais alguns centímetros a César Carneiro. Telmo Costa é que mantinha, limpas as suas trajetórias, a caminho então da vitória, neste quente domingo de maçã, que marcou a segunda etapa do RX Portugal Transwhite 2022. Condição muito precisa por parte do piloto do Pajô. Segundo e terceiro sempre muito pegados, mas sem qualquer ultrapassagem. Apesar de todas as tentativas, Ricardo Costa nunca conseguiu chegar à traseira do sacso de César Carneiro. Aproximava-se então a bandeira de xadrez para Telmo Costa confirmar em definitivo esta vitória. Uma corrida feita a solo. Cá para trás um pouco mais de animação, mas na fase final também acabaram por se separar segundo e terceiro classificados que terminaram com 30 segundos de diferença entre eles. Alguma intensidade nas voltas iniciais, mas na segunda metade das sete passagens acabou por se separar todo o grupo. Não poderia ser melhor aliás, somámos todos os pontos que estavam ao nosso alcance. Foi uma vitória plena. Correu lindamente. Classificação final com Telmo Costa a garantir vitória confortável face a César Carneiro e Ricardo Costa. Arranque para uma das finais sempre mais aguardadas no Rx Portugal Transwhite 2022. Super Milice Ascentos, grelha de partida bem preenchida. Alguns toques na primeira curva, mas logo de seguida, um momento que acabou por marcar também a corrida. Este acidente que envolveu então o Citroën Saxo de Ricardo Soares. O piloto da bom piso a ficar em posição incómoda de rodas para o ar depois do toque na barreira de pneus que marca a entrada para a Joker Lab. Corrida obrigatoriamente interrompida por bandeira vermelha para que fosse retirado o veículo então do local onde estava para que o piloto fosse também retirado do interior do mesmo. Felizmente, sem consequências físicas, este acidente, temos aqui um toque na primeira curva, precisamente por parte do piloto do Citroën Saxo, depois tocado por outro dos seus adversários. Falta o lixo espaço para caberem três lado a lado e acaba por ser então a pilha de pneus que dita a sorte do piloto do Citroën Saxo. Momento bem espetacular no arranque desta final Super Milice Ascentos. A marcar então este domingo de corridas em mação Ricardo Soares que acabou por não alinhar na segunda corrida. Os pilotos aguardaram então para formar novamente a greia de partida que o momento em que era retirado o Citroën Saxo que já não regressaria à pista naturalmente e arranque novamente para esta final Super Milice Ascentos menos um piloto em pista ataque de imediato por parte de Joaquim Machado à primeira posição todos a conseguirem passar aquelas duas primeiras curvas. Sempre há o ataque é assim que se conduz um Super Milice Ascentos no RX Portugal Transwhite bastante pó levantado também no final da zona de terra e entrada no asfalto da reta da meta. Começava a ganhar vantagem o piloto do Peugeot 208 Leonel Sampaio também envolvido na luta com o seu Skoda sempre um dos pilotos mais rápidos desta categoria num domingo onde a equipa da caixa e motor acabou por dominar por completo esta final Super Milice Ascentos garantindo as duas primeiras posições. Sampaio nesta altura a rodar ainda no terceiro posto Mário Barbosa também sempre ao ataque é um dos habituês deste campeonato aqui Jorge Machado com o pequeno Indi Abrado Citroën C2 outro dos pilotos que está sempre na linha da frente para vencer a liderança essa estava sólida nas mãos de Joaquim Machado com o Peugeot 208 Leonel Sampaio já a conseguir então a subida ao segundo posto com Mário Barbosa e o super competitivo Citroën Saxo logo atrás vinha depois o C2 de Jorge Machado aqui o líder destacado lá atrás também algumas lutas depois o 207 de André Sousa era o que surgia nas imagens passagem na Joker Lap de novo com Mário Barbosa na frente de Leonel Sampaio o Citroën C2 estava logo atrás guiado por Jorge Machado regresso à pista com Jorge Machado a tentar surpreender Mário Barbosa a encostar mesmo ali na traseira do saco na travagem seguinte o regresso à pista convencional depois da Joker Lap para o piloto do saco que perdia duas posições com a manobra o Leonel Sampaio era de novo o segundo era complicado identificar todos os pilotos que rodavam junto em alguns pontos da pista devido ao pó levantado fácil era perceber quem era o líder continuava a ser Joaquim Machado que se destacou aproveitando também alguma confusão atrás de si para ganhar vantagem e gerir depois da melhor forma as sete voltas da final no traçado um traçado que pela 57ª vez recebeu uma prova elegível para o Rally Cross segunda posição para Leonel Sampaio Mário Barbosa fechou em terceiro começámos mal com os treinos comprados depois foi andar atrás do juízo mas depois de nos encontrarmos o fim de semana foi ótimo ganhamos a corrida e a nível do campeonato neste momento estávamos muito bem classificação final Joaquim Machado primeiro Leonel Sampaio segundo Mário Barbosa foi o terceiro na frente de Jorge Machado e Hélder Ribeiro apenas uma máquina nos supercars categoria que atravessa um período menos positivo as máquinas mais potentes do RX Portugal Transwhite não tem marcado presença neste campeonato 2022 Tiago Alexandre Copajou 208 foi o único a marcar presença efetuou três voltas ao volante da sua máquina uma máquina que tem pedigree também de campeonato europeu e campeonato do mundo mas infelizmente sem concorrência foi um passear ao longo do traçado para o piloto do Pajou ritmo lento não havia necessidade de qualquer exagero e de gastar material obviamente bastante dispendioso nestas máquinas que são as mais potentes ultrapassam os 600 cavalos de potência máxima veículos de competição do mais rápido que existe na atualidade pouco se pode comparar a um supercar com todas as suas valências naturalmente que a vitória foi para o piloto do Pajou 208 sem qualquer contestação apenas um cumprir de calendário para o único concorrente desta categoria o ponto mais complicado foi realmente o carro ter tido uma avaria mecânica porque acabei para me divertir assim no releio para fazer uns pontos para o campeonato Tiago Alexandre então o único nas supercars espera-se mais concorrência e mais máquinas nas próximas provas do calendário Grelha também como sempre preenchida e espetacular a prova Card Cross a iniciar então a sua final o campeão nacional foi o vencedor da ronda inaugural incidente logo a envolver três máquinas no início da corrida vamos rever vários toques a deixarem três concorrentes então fora de prova lá na frente Pedro Rosário com o smog bravo comandava as operações um dos pilotos mais experientes deste Card Cross aqui o abandono para Alexandre Borges o vice campeão nacional Joca Gonzaga o piloto de Lozada é o campeão em título vencedor da ronda inaugural em Montalegre intensidade total também como sempre nos Card Cross mais um toque na barreira mais um piloto em dificuldades ficar ali também fora de corrida Gonçalo Valentim as bandeiras amarelas eram mostradas porque tinha ficado um dos Card Cross na barreira na curva de abertura não estava na trajetória apenas a exigir precaução aos pilotos aqui passagem também para Daniela Godinho a única senhora neste campeonato nacional Card Cross o RX Portugal 2022 e outro toque também envolver dois pilotos ficava ali Luís Pereira com um dos seus adversários ia ficando cada vez mais reduzido o pelotão da frente sempre liderado por Pedro Rosário sem qualquer erro Rosário a conseguir evitar então a luta direta com os seus adversários comandando a prova Joca Gonzaga aqui a rodar também na frente de Luís Almeida este é Tiago Pinto Joca Gonzaga que não era segundo classificado desde os primeiros momentos da corrida mais bandeiras amarelas a serem mostradas com dois pilotos fora de corrida este é Alcides Calçada outro dos pilotos que habitualmente está no campeonato nacional passagem também para Pedro Rosário aqui já com Joca Gonzaga a tentar recuperar para o piloto que liderava as operações o campeão nacional a tentar levar então o LBS RX-01 para uma maior proximidade com a traseira do Smog Bravo para tentar o ataque a este sete voltas também em agenda naturalmente dois dos pilotos que abandonaram Nelson Rocha e Alexandre Borges Pedro Rosário na frente do pelotão aqui também em conjunto rodava com Luís Almeida Joca Gonzaga a liderar nesta fase tinha conseguido a ultrapassagem o piloto de Lozada passagem na Joker Lap para o campeão nacional Pedro Rosário a tentar bater o seu adversário regresso à pista e Rosário conseguia mesmo ali no limite aproveitar os poucos centímetros disponíveis para trancar trajetória a Joca Gonzaga e este voltava a ser segundo classificado Pedro Rosário a regressar então à primeira posição com Gonzaga a dar tudo por tudo para recuperar para o rival ele que tinha trazido então o champanhe da vitória de Lozada na ronda anterior desta feita batido por Pedro Rosário A primeira corrida do campeonato foi péssima porque não tínhamos um carro fiável nem competitivo demos um salto qualitativo grande este fim de semana foi um prémio para a equipa este prémio é para ele sem dúvida O veterano Pedro Rosário a regressar então às vitórias no final de uma corrida onde bateu Jorge Gonzaga e João Medina o quarto classificado foi Alcides Calçada Luís Almeida ao quinto na frente de Tiago Pinto João Pinheiro Gonçalo Valentim Daniel Agudinho e Luís Pereira E é com natural satisfação que recebemos toda esta caravana digamos do rallycross que ajuda a promover o conselho a mostrar o que temos de melhor e acho que recebemos muito bem as pessoas e estamos sempre a tentar melhorar a pista no sentido de agora que o campeonato também tem um grande promotor podemos corresponder àquilo que são as expectativas de toda a federação e naturalmente do promotor e esse é o nosso objetivo hoje tivemos assim alguns problemas alguns capotances enfim ir buscar carros à pista tirar isso tinha sido um bocado trabalhoso mas no final acho que estamos num saldo positivo tudo ficou bem ninguém se aleijou e assim fechamos a segunda ronda do RX Portugal 2022 Transwhite próxima etapa está marcada para os dias 25 e 26 de junho será realizada em Lousada esta terceira ronda do campeonato 2022 Kia Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto